Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Ciências da Saúde. E essa é a segunda parte da aula sobre meios de cultura. Nessa aula eu irei falar sobre os principais meios de cultura utilizados no setor de microbiologia e suas principais aplicações. Quando se deseja realizar um cultivo de uma bactéria, ou no caso de um fungo, por exemplo, é extremamente importante selecionar aquele meio de cultura que de fato vai possibilitar o crescimento desse micro-organismo. Como eu já falei na aula anterior, existem bactérias que crescem em qualquer meio de cultura, mas existem aquelas que são classificadas como bactérias exigentes ou bactérias fastidiosas. Então significa que esses micro-organismos necessitam de alguns nutrientes específicos, Então é de extrema importância a seleção do meio de cultura específico para possibilitar, sim, um cultivo com sucesso. E quais são os fatores, quais são os critérios mais importantes que devem ser avaliados? Eu já até comentei sobre eles na primeira parte, em que eu falo sobre a classificação dos meios de cultura. Tem que levar em consideração a questão nutricional, os macro e micronutrientes, assim como também pH, a quantidade de água, salinidade. Então são critérios importantes para que você consiga de fato cultivar. E também a questão da presença ou ausência do oxigênio. Então existem bactérias que são aeróbicas, que só crescem na presença de oxigênio, e tem bactérias que são anaeróbicas. Então aquelas que são anaeróbicas, você precisa oferecer um ambiente com ausência de oxigênio para possibilitar o crescimento desse micro-organismo. O outro fator também muito importante é a questão da temperatura. A temperatura ótima em torno de 36,5 a 37 graus Celsius, a temperatura ótima de crescimento, no caso das bactérias. Porém, dependendo do micro-organismo, essa temperatura pode variar. Então é um outro fator que deve ser levado em consideração. Então, de agora em diante, nos próximos slides, eu irei falar sobre diferentes tipos de meios de cultura e como que esses meios são utilizados. Então, começando aqui por alguns exemplos de meios de cultura que são utilizados para realizar o transporte de material biológico. O meio Stuart é um meio de transporte. Através desse meio, é possível transportar diversos tipos de materiais. Assim como conservar, realizar a conservação de micro-organismos patogênicos. Então, ao mesmo tempo que esse meio ele transporta, ele conserva esses micro-organismos vivos para que quando chegar no laboratório, esse micro-organismo seja transferido para um meio de cultura específico e assim possibilitar o cultivo. Os principais micro-organismos transportados por esse meio, como exemplo de organismos patogênicos, espécies do gênero aimófilos, assim como pineumococos, salmonela e xigela, entre outros. Os meios de transporte, eles têm uma carência nutricional, como o principal nutriente, que é a fonte de nitrogênio. Então, nutrientes que são fontes de nitrogênio são escassos nesses meios de transporte, impedindo consideravelmente a multiplicação do micro-organismo. E a composição nutritiva, os demais nutrientes que estão ali presentes, garantem a sobrevivência desse micro-organismo. Então, os meios de transporte, eles impedem consideravelmente a multiplicação, ou seja, impede que o micro-organismo se reproduza, exatamente por essa carência de uma fonte de nitrogênio. Porém, os nutrientes que ali se encontram, conseguem mantê-los vivos, viáveis, para chegar até o laboratório vivos, e assim poder ser semeados em meios específicos para, posteriormente, serem estudados. Outro meio de transporte é o meio Kerblé. Esse meio, ele foi formulado a partir do meio Stuart, uma vez que micro-organismos patogênicos e outros coliformes fecais, que são bactérias que transitam o trato gastrointestinal, sobrevivem bem neste meio. Então, como é um meio de transporte, a carência de uma fonte de nitrogênio também impede consideravelmente a multiplicação e os demais nutrientes que estão presentes garantem apenas a sobrevivência. E o principal material biológico que é transportado através do meio Kerblé é material fecal. Então, material fecal pode ser transportado através desse meio. No caso do meio Stuart, ele transporta diversos tipos de materiais. O agarnutriente. O agarnutriente é um meio muito utilizado no setor de microbiologia. Ele é utilizado tanto para realizar análise de água, análise de alimentos, análise de leite. O agarnutriente também é utilizado para o cultivo preliminar de amostras submetidas a exame bacteriológico. Então, assim, ele tem diversas utilidades no setor de microbiologia. Ele é um meio relativamente simples, de fácil preparo e barato. E, como eu falei, muito utilizado em diversos procedimentos no laboratório de microbiologia. O meio agar-sangue. O meio agar-sangue, pelo próprio nome, já dá para entender o que tem na composição desse meio. Esse meio, ele é diferencial e não seletivo. Então, por ele ser não seletivo, significa que qualquer tipo de micro-organismo pode crescer nele. Porque ele não tem a capacidade de selecionar. Mas ele é diferencial. Significa que ele pode diferenciar entre dois micro-organismos, uma determinada característica. Então, na composição desse meio, contém sangue de carneiro desfibrinado. E esse sangue, ele oferece ótimas condições de crescimento para a maioria dos micro-organismos. E os eritrócitos, que são as células sanguíneas, no caso do sangue de carneiro, ficam íntegras. Elas se mantêm íntegras nesse meio. E quando ele é utilizado para cultivar espécies de estreptococos, ou no caso de espécies de estaflococos, devido à presença desses eritrócitos íntegros, e espécies desses dois gêneros terem a capacidade de produzirem toxinas, como hemolisina, que causa hemólise de eritrócitos, é possível identificar aquelas bactérias que são produtoras ou não produtoras dessa toxina hemolisina. Então, eu consigo fazer essa identificação a partir de um padrão hemolítico. Então, aquelas bactérias que produzem hemolisina, que causam a destruição dos eritrócitos que estão íntegros nesse meio, em volta da colônia da bactéria, formam um halo amarelo. Significa que todos os eritrócitos que estavam aqui próximos foram totalmente lisados, foram completamente destruídos. Então, essa bactéria é uma bactéria classificada como beta-hemolítica. Ela é produtora de hemolisina. Assim como tem outras bactérias que, quando cultivadas no meio águia-sangue, formam-se colônias com aspecto esverdeado. Então, quando ocorre a formação de colônias no meio águia-sangue com esse aspecto esverdeado, essa bactéria também é produtora de hemolisina. Só que, por ter essa característica de formar esse aspecto esverdeado da colônia, e você observa que o padrão hemolítico não é o mesmo, no caso aqui, da bactéria beta-hemolítica, então, essa bactéria é classificada como alfa-hemolítica, ou seja, ela causa uma hemólise parcial. É uma hemólise em que não é total. Então, por isso que recebe essa classificação, esse padrão como alfa-hemolítico. E espécies de Staphylococcus ou de Streptococcus que não são produtores de hemolisina, as colônias crescem na superfície desse meio com uma cor esbraxada. Então, significa que não é possível a observação de nenhum padrão hemolítico. Elas não produzem hemolisina, portanto. Então, são classificadas como gamma-hemolíticas. Então, o meio agar-sangue é um meio muito utilizado para cultivar espécies de Streptococcus e espécies de Staphylococcus, uma vez que ele possibilita identificar aquelas espécies que são produtoras produtoras ou não produtoras dessa toxina, que é a hemolisina, que lisa eritrócitos que estão presentes no meio. O meio agar-chocolate. O agar-chocolate não tem chocolate na composição. É apenas um nome com relação à cor, que é uma cor que lembra chocolate. Então, o meio agar-chocolate é um meio enriquecido. Então, o que significa o meio ser enriquecido? Significa que ele possui compostos que permitem o crescimento de determinados micro-organismos que até então são exigentes. Então, esse meio é muito utilizado para cultivar micro-organismos que têm essa característica nutricional, por serem exigentes, fastidiosos. Quando esse meio está sendo preparado, na base do meio é adicionado sangue de cavalo, de carneiro ou de coelho. Só que quando esse sangue é adicionado, quando a base do meio está sendo preparada, esse meio está em alta temperatura. Então, essa alta temperatura vai lisar as hemácias do sangue de cavalo, de carneiro ou de coelho. Então, quando essas hemácias sofrem uma lisa em alta temperatura, elas liberam dois compostos, que é hemina e hematina. Esses dois compostos, eles são fundamentais para o crescimento de micro-organismos exigentes. E quais são os principais micro-organismos exigentes que são cultivados no agar-chocolate? Espécies do gênero Aemophilus, assim como espécies do gênero Neisseria, como, por exemplo, Neisseria gonorré e Neisseria meningitides, além de outras espécies, como Brahamella e Morachella. Então, temos aqui micro-organismos exigentes ou fastidiosos que necessitam de compostos específicos, no caso aqui, a hemina e a hematina. O meio agar-tai-martin-chocolate. Esse meio, ele é seletivo e enriquecido. Seletivo significa que ele permite o crescimento de apenas um determinado micro-organismo. E enriquecido porque ele tem na sua composição diferentes antibióticos. Então, nesse meio, tem a presença de colistina, vancomicina e nistatina. Então, essas substâncias aqui inibem o crescimento de várias espécies de micro-organismos, no caso de bactérias, assim como fungos. Então, esse meio agar-tai-martin-chocolate, ele é seletivo porque ele permite o crescimento apenas das espécies patogênicas do gênero Neisseria. Então, apenas Neisseria gonorrhea, que causa a gonorrhea, que é uma DST, assim como Neisseria meningitidis, que causa a meningite meningocóxica. Então, apenas esses dois micro-organismos patogênicos que crescem nesse meio. Outras espécies de bactérias pertencentes a outros gêneros, assim como espécies de Neisseria não patogênicas, que são espécies saprófitas, também são inibidas. E aí tem um detalhe importante. Quando utilizar esse meio agar-tai-martin-chocolate? Esse meio deve ser utilizado quando o material biológico que foi coletado do paciente ele vem de uma região não estéreo. Então, por exemplo, uma secreção uretral. Então, o indivíduo está com uma suspeita de gonorrhea. Só que o indivíduo pode ter um corrimento, uma secreção uretral, além de ser causado por Neisseria gonorrhea, pode também ter uma infecção uretral por outros micro-organismos. Então, quando realiza a coleta desse material, ali naquele material pode ter a Neisseria gonorrhea como outras bactérias, assim como bactérias da própria microbiota. Então, caso seja semeado nesse meio e tenha um crescimento, significa que, de fato, é uma espécie patogênica de Neisseria gonorrhea. é uma espécie patogênica de Neisseria, no caso, a espécie gonorrhea. Se não houver crescimento, então, essa uretrite, esse corrimento está sendo causado por outras espécies de bactérias e não pela espécie gonorrhea. O meio agar maconque é um meio também muito utilizado no setor de microbiologia, principalmente para a realização de urocultura, que é o exame microbiológico da urina. Esse meio é tanto seletivo quanto diferencial. Então, a função seletiva desse meio está relacionada à capacidade de inibir o crescimento de bactérias grã-positivas e permitir o crescimento apenas de bactérias grã-negativas. Então, na composição do agar maconque, tem a presença de cristal violeta e sais de bile que faz essa inibição das bactérias grã-positivas, crescendo apenas grã-negativas. E com relação à função diferencial, é que esse meio possui um indicador de pH que permite a identificação, a diferenciação entre bactérias fermentadoras de lactose das bactérias não fermentadoras de lactose. Então, como que eu sei quando a bactéria fermenta a lactose que está presente nesse meio? Quando as colônias adquirem uma cor rosa ou uma tonalidade de vermelho. Então, essa tonalidade rosada significa que a bactéria que ali cresceu é grã-negativa e lactose positiva. Agora, quando a cor do meio maconque, que esse meio original tem uma cor meio que rosa para vermelho, uma coloração aí, uma tonalidade de rosa para vermelho. Então, quando esse meio muda de cor, foi semeado em determinado material, houve crescimento, significa que é grã-negativo, só que o meio fica amarelo, claro, e as colônias que crescem, elas ficam incolores ou esbrançadas. Então, isso significa que são bactérias grã-negativa, porém lactose negativa. Agora, por que essas colônias ficaram esbrançadas e por que houve essa alteração do meio de rosa-vermelho para amarelo, claro? Porque nesse caso, como a bactéria é lactose negativa, ela não utiliza a lactose, de fato. Então, o que ela utiliza como fonte de energia? Ela consome peptona, que são extratos de proteínas que estão presentes nesse meio. E quando essas peptonas são metabolizadas pela bactéria, tem a produção de amônia. E a amônia é um composto altamente básico, alcalino. Então, a amônia vai alterar o pH desse meio. Então, em decorrência dessa alteração do pH, tem essa mudança de cor do meio, assim como essa coloração esbrançada em color das colônias que se formam na superfície do agar maconque. O meio agar cléde. O agar cléde é um meio não seletivo e diferencial. Então, a questão dele ser não seletivo significa que cresce tudo. Cresce tanto bactérias gram-positivas quanto gram-negativas. E a função diferencial está relacionada na capacidade desse meio de determinar bactérias que são lactose positiva das lactose negativas. Quando a bactéria é lactose positiva, significa que ela consumiu a lactose que está presente no meio. As colônias que se formam adquirem uma cor amarela. Agora, quando a lactose, cresceu ali uma bactéria lactose negativa, significa que as colônias irão adquirir uma coloração azul. Então, essa é a função diferencial do meio agar cléde. E não seletivo, porque cresce tudo. Então, esse meio é muito utilizado no setor de microbiologia para o isolamento e quantificação de micro-organismos presentes em urina. Ou seja, para realização, é usado para realizar a famosa urocultura. Então, quando chega o material biológico no laboratório, no caso a urina, dois meios são muito utilizados para a realização da urocultura. É o agar cléde e o agar maconque. Então, esses dois meios, eles são muito utilizados para a realização da urocultura, do exame microbiológico de urina, assim como também podem ser utilizados para cultivar outros micro-organismos presentes em outras amostras biológicas. O agar salmonela xigela. O agar salmonela xigela, também conhecido como agar SS puramente, possui alguns compostos como o sais de bile, verde brilhante e citrato de sódio. Então, esses compostos que estão presentes na composição desse meio inibem o crescimento de bactérias gram-positivas, permitindo apenas o crescimento de bactérias gram-negativas. Então, essa é a função seletiva desse meio. E a função diferencial? Também está relacionada à capacidade de demonstrar aquelas bactérias que são lactose positiva, das que são lactose negativa. As que são positiva, as colônias irão adquirir cor rosa. E as lactose negativa, as colônias serão transparentes ou esbrançadas. E aí tem um outro detalhe. Na composição desse meio, também contém tisulfato de sódio e citrato férrico. Então, esses dois compostos aqui, eles permitem a detecção de H2S, ou seja, a produção de H2S, que é o ácido sulfídrico, evidenciando, no caso que é evidenciada essa produção do ácido sulfídrico, pela formação de colônias de bactérias de cor negra, principalmente no centro. Portanto, esse meio, ele é muito utilizado para selecionar e isolar, principalmente espécies de salmonela e xigela, de amostras de fezes, assim como alimentos e água. Salmonela e xigela são duas bactérias grã negativas que causam gastroenterite. No caso, a salmonela causa salmonellose e a xigela causa a xigelose. Ambas doenças têm como característica clínica uma gastroenterite. O indivíduo apresenta diarreia, assim como vômito. Como podemos observar aqui, o meio agar salmonella e xigela, então, como eu falei, as bactérias que são lactose positivas, como, por exemplo, Escherichia coli e espécies de Clebsiella. Então, tanto Escherichia coli quanto espécies de Clebsiella são bactérias lactose positivas e são bactérias grã negativas. Então, por isso que elas crescem nesse meio, porque apenas grã positivo é inibido. Então, cresceu, mostra que é grã negativo. E as colônias são rosas, então elas são lactose positivas. Elas utilizam a lactose que está presente aqui no meio. Já no caso da xigela e da salmonela, ambas são lactose negativas. Ambas são lactose negativas. Elas não consomem a lactose que está presente no meio. Só que aí, como esse meio tem na sua composição aqueles dois compostos que eu citei anteriormente, em que permite a identificação de bactérias produtoras de H2S, de ácido sulfídrico, quando as colônias adquirem uma coloração escura, isso aqui é sugestivo de salmonela. Agora, quando as colônias, sugestivo de salmonela, o que significa que ela produziu o H2S? Então, por isso que as colônias ficam escuras, ficam negras. Agora, quando as colônias ficam em colores, esbraxadas, significa que essa bactéria não produz H2S. Então, por isso que as colônias ficam claras. E isso é sugestivo de espécies de xigela. Então, esse meio é tanto seletivo quanto diferencial, porque ele permite diferenciar tanto uma lactose positiva de uma lactose negativa, como também ele permite diferenciar pela capacidade de identificar a produção de H2S. É possível, assim, diferenciar entre a salmonela e a xigela pela coloração das colônias. O caldo selenito. O caldo selenito é um meio de cultura líquido, por isso que recebe esse nome de caldo, está presente em tubo. Ele é um meio enriquecido e seletivo. Ele tem propriedades que inibem diversas bactérias, como coliformes fecais, que são bactérias granigativas, e outras espécies de bactérias intestinais, como o streptococcus. E, assim, esse meio é utilizado por ser seletivo e enriquecido para isolar também espécies de salmonela e xigela, que também são bactérias granigativas que causam problemas intestinais, em casos de amostras de fezes e também de urina e alimento. Então, vejam, mais um meio utilizado para isolar, permitir o crescimento e isolamento de salmonela e xigela. Porém, esse meio aqui está na sua forma líquida. É um meio, é um caldo. Ele está no seu estado líquido, nem semissólido e nem sólido. Caldo tetrationato. Caldo tetrationato, ele é um meio também enriquecido e seletivo. Ele possui sais de bile que inibe o crescimento de vários micro-organismos gram-positivos, assim como também ele possui iodo que inibe outras bactérias, outros micro-organismos que fazem parte da flora intestinal, da microbiota normal do indivíduo. E, por ele ser enriquecido e seletivo, ele permite, assim, o crescimento também só de salmonela. Então, vejam, mais um meio de cultura, que até então esse caldo tetrationato é classificado como um meio artificial, porque ele é produzido especificamente para o cultivo de salmonela. Caldo BHI. Esse caldo é enriquecido. Ele não é nem seletivo, nem diferencial. Ele permite o crescimento de uma grande quantidade de bactérias. Na composição desse meio, tem derivado de nutrientes de cérebro e coração, assim como peptonas e dextrose. A peptona e a infusão, no caso, a infusão de nutrientes de cérebro e coração, são nutrientes fornecedores de nitrogênio para a célula, assim como carbono, enxofre, entre outras vitaminas. E a dextrose fornece, é um carboidrato que é muito utilizado pelos micro-organismos que realizam fermentação. Então, esse meio, ele é enriquecido. Nós já vimos na aula anterior que os meios enriquecidos, eles permitem o crescimento de micro-organismos que estão em pequena quantidade, uma determinada amostra, assim como consegue acelerar o processo de crescimento de possíveis micro-organismos que tenham um crescimento lento, permitindo, assim, o cultivo, o isolamento, para o posterior estudo e identificação dessa espécie microbiana. O meio Lauston-Janssen, esse meio, ele é seletivo. A base desse meio é constituída por ovos integrais, que permite um amplo crescimento de micobactérias, como, por exemplo, o Micobacterium tuberculosis, que é uma bactéria causadora da tuberculose. Além de permitir o crescimento dessa micobactéria, o Micobacterium tuberculosis, também, através desse meio, é possível identificar a capacidade desse micro-organismo produzir niacina. Então, permite aí a realização do teste de niacina, que sempre será positivo para a Micobacterium tuberculosis, que é de todas as espécies, apenas a espécie tuberculosis é que produz a niacina. Então, é um meio exclusivo para o isolamento primário das micobactérias. A cor desse meio, ele está em estéreo, ou seja, não foi utilizado ainda, ele tem uma cor verde claro, então essa é a cor original. Quando é realizado o cultivo de micobactérias, quando é positivo para micobactérias, as colônias que crescem têm essa coloração amarela, e quando não tem micobactérias naquele espécime clínico, no material biológico que foi inoculado nesse meio, não haverá o crescimento de nenhuma colônia. Então, quando tem a ausência de crescimento de micro-organismo ali, não tem a formação de colônias, significa que é negativo. Então, cresceu e as colônias são amarelas, isso mostra que é micobactérias tuberculoses. Agar saborodextrose. Esse meio, ele é utilizado para o cultivo de fungos, tanto fungos filamentosos, ou bolores, assim como leveduras, como candida, por exemplo. Principalmente, fungos, tanto leveduriformes, assim como filamentosos, associados a infecções superficiais, a micoses superficiais. Esse meio, ele também permite, através dele, caracterizar macroscopicamente certos tipos de fungos filamentosos, de bolores, por formarem colônias gigantescas, as colônias com aspecto algodonoso. No caso da candida, que são as leveduras, elas também formam colônias na superfície desse meio, porém, essas colônias, elas têm um aspecto pastoso, um aspecto cremoso. Então, esse aspecto pastoso, cremoso, é característico de colônias de leveduras. Quando tem um aspecto algodonoso, ou aveludado, isso é característico de colônias formadas por fungos filamentosos, por bolores. O agar cromaga também é um outro meio utilizado para o cultivo de fungo, só que esse meio, ele é seletivo e diferencial apenas para espécies de candida, que é um tipo de levedura. Então, na sua composição, tem a presença de substratos cromogênicos. Esses substratos cromogênicos permitem que diferentes espécies de candida formem colônias e que essas colônias, elas adquirem uma cor específica. Então, no caso da candida albicans, por exemplo, que é uma espécie de candida muito comum em causar infecções, como, por exemplo, a candidíase vaginal, a candidíase oral, entre outras candidíases, as colônias que se formam têm uma cor verde. Um outro exemplo é a candida glabrata, em que as colônias têm uma coloração esbranxadas. Assim como a candida tropicalis. A candida tropicalis formam colônias com uma cor azul. Então, dessa forma, é possível identificar, então o meio seleciona o crescimento apenas de candida e permite ainda diferenciar as espécies de candidas, graças à cor das colônias que se formam devido à presença de substratos cromogênicos nesse meio. O agar batata dextrose. Esse meio, ele é rico em açúcares simples provenientes de batata, então pode ser utilizado como local de crescimento e cultura para diferentes tipos de micro-organismos. É muito utilizado principalmente no mundo da produção dos alimentos, ou seja, na indústria alimentícia, com a finalidade de auxiliar na contagem, no cultivo e assim contagem de fungos filamentosos, no caso bolores, assim como também leveduras. O agar micossel. O agar micossel também é utilizado para o cultivo de fungos. Na composição desse meio tem a presença de cicloeximida. Então, a cicloeximida é um dos componentes. Essa substância, esse produto serve para selecionar, ou seja, permitir o crescimento apenas de dermatófitos. O que são dermatófitos? trata-se de um grupo de três gêneros de fungos diferentes. Gênero microsporum, gênero epidermófito e o gênero tricófito. Então, esses três gêneros de fungos são tipos de dermatófitos, que causam uma doença chamada de dermatofitose, que é um tipo de micose de pele. Então, esses fungos causam certos tipos de micose na pele, assim como no couro cabeludo. Então, a cicloeximida seleciona, ou seja, permite o crescimento apenas de dermatófitos. Além disso, também na composição desse meio tem clorafenicol, que é um tipo de antibiótico, que inibe o crescimento de bactérias e alguns tipos de fungos. Então, é uma outra função seletiva mediada pela presença do clorafenicol, que vai inibir outros micro-organismos, permitindo, assim, o crescimento apenas dessas espécies de fungos que pertencem ao gênero microsporum, epidermófito e tricófito. O agar milerinto. O agar milerinto é um meio que é utilizado muito no setor de microbiologia para a realização do teste de avaliação da resistência aos antimicrobianos. Então, como podemos observar aqui, na superfície desse meio foi semeado, foi inoculado uma determinada bactéria já identificada, ou seja, já reconhecida, e após essa semeadura, foi adicionado na superfície desse agar milerinto diversos discos contendo antibióticos. Então, cada um desses discos tem a presença de um antibiótico diferente. Então, vocês podem observar que em volta desses discos contendo antibiótico tem a presença de halos. Então, esses halos, eles devem ser medidos. então, a partir do momento que esses halos são medidos, deve ser analisado através de uma tabela de inibição, uma tabela que mostra o grau de inibição de cada um desses antibióticos, e assim você irá ter uma interpretação, você deve interpretar para identificar qual desses antibióticos são resistentes e quais são sensíveis. Então, é importante lembrar que não é porque você observa a presença de um halo que essa bactéria, ela é sensível a esse antibiótico. Você tem que medir o tamanho do halo e, em uma tabela onde tem a relação de todos esses antibióticos e o micro-organismo que você inoculou, você deve verificar para cada um deles qual o tamanho de halo que tem que ter para que esse micro-organismo seja sensível. Porque pode acontecer, mesmo tendo a presença de um halo, a bactéria ainda ser resistente ao antibiótico. Então, o agarmilerinto é utilizado para avaliar essa resistência aos antimicrobianos para espécies de enterobactérias não fermentadoras de lactose, assim como Staphylococcus e Enterococcus. E aí tem o outro agarmilerinto que ele contém sangue na sua composição. É o mesmo princípio. Esse agarmilerinto com sangue ele também é utilizado para avaliar a resistência aos antimicrobianos de uma determinada bactéria. Só que, no caso aqui, as bactérias em que utiliza-se esse meio contendo sangue trata-se de Streptococcus pneumoniae e espécies de Streptococcus beta-hemolítico do grupo A, B, C e G. Uma vez que essas bactérias elas crescem muito bem em meios que contém sangue. Então, para avaliar a sensibilidade a determinados antibióticos, você pode estar utilizando o agarmilerinto contendo sangue. Então, pessoal, finalizo aqui essa segunda parte sobre os meios de cultura. É algo bem monótono mesmo, é uma coisa que você precisa estudar individualmente cada um, porque vocês perceberam que existem aqueles que são utilizados para cultivar bactérias, aqueles que são utilizados para cultivar fungos, e que cada um deles tem uma característica. Então, essa parte é muito importante, porque quando você vai, quando você recebe um determinado material biológico, isso eu vou falar em outras aulas, você precisa saber exatamente quais ou qual meio de cultura você precisa utilizar para inocular aquele material e assim você ter um cultivo bem sucedido. estudem, busquem mais informações sobre cada um desses meios, qualquer dúvida mandem aqui nos comentários e aí eu estarei respondendo o mais breve possível. Então, até mais, até uma próxima aula.